Olá, meu nome é Juliana Barbosa, sou estudante de engenharia ambiental do Unifei Campus Itabiri. Meu trabalho consiste na avaliação da dinâmica de nitrogênio e fósforo na produção de microalgas em meio de cultivo composto por esgoto doméstico e lixiviado de aterro. Contextualizando, hoje em dia a gente tem uma grande geração de resíduos e esses resíduos são encaminhados para o aterro sanitário e, posteriormente, tem a formação do lixiviado de aterro. E também com a crescente população a gente tem uma grande geração de esgoto sanitário e vem a necessidade de tratamento desses dois efluentes. E com isso, as microalgas surgem como uma alternativa mais barata e eficiente desse tratamento. Assim, a gente mistura, faz a mistura dos dois efluentes, uma vez que o lixiviado tem uma alta concentração de carbono e o esgoto doméstico de nitrogênio e fósforo. E assim eles se complementam para fazer a formação da relação CNP, carbono, nitrogênio e fósforo. E aí, a gente fez três tipos de tratamento, um contendo 100% de esgoto doméstico, outro 10% de lixiviado e 90% de esgoto doméstico. E por último, o tratamento 3 com 80% de esgoto doméstico e 20% de lixiviado de aterro. E assim a gente percebeu que o nitrogênio baixou até zerar em todos os tratamentos, e isso devido aos altos índices de pH e assim a formação de nitrogênio amoreacal e posteriormente a volatilização desses nitrogênios. As concentrações de fósforo, foi possível perceber que elas se mantiveram estáveis em todos os tratamentos, não tendo grandes alterações. Assim, a gente sugere novos estudos sobre as novas concentrações de lixiviado, novas proporções de lixiviado de aterro e esgoto doméstico para serem utilizadas para saber qual vai ser a mais ideal aí. E é isso, obrigada.